olá pessoal do canal braz aqui hoje eu estou aqui na rua elisa wittaker número 24 e nós vamos conhecer a vfinder vamos ver bolsas maravilhosas não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativar os sininhos para receber as notificações do braz aqui o seu canal oficial de compras no braz hoje estou aqui com a tamiris da vfinder e nós vamos apresentar para você uma coleção maravilhosa de bolsas bom meninas vamos começar vendo as bolsas de 30 reais tá vou pedir para o terro mostrar para vocês algum dos modelos aqui das bolsas qualquer um desses modelos que vocês estão vendo custa 30 reais já vou falar um pouquinho da vfinder tá ela tem 10 anos de mercado aqui no braz é de fabricação própria o design da marca é brasileira e o material dela é de poliatereno PU tá a empresa que trabalha somente no atacado tá gente essa agora que o terro está mostrando elas custam 35 reais qualquer um desses modelos qualquer um desses modelos é 35 reais e me fala uma coisa é para vocês entregar fora do estado como funciona então trabalhamos com transportadora ou envio por ônibus ônibus ou transportadora ônibus ou transportadora agora eu vou mostrar para você aqui mais esse modelinho já um modelinho mais sofisticado essas daqui custam quanto 65 reais tá gente olha vale lembrar que a vfinder trabalha também com marketing muito bacana vou até mostrar para vocês aqui ó a revista tá quando você compra você recebe aqui o catálogo deles tá a garota propaganda da vfinder é a tiziane pinheiro tem uma campanha muito bacana e você atacadista recebe esse material de divulgação tá outro modelo aqui muito lindo essa aqui de taxinha quanto 65 65 no atacado e essa daqui também mesmo valor agora essa daqui também toda 65 aqui 55 essa ou esta custa 55 tá gente e essas aqui também de 55 bom pessoal agora vou mostrar para vocês uma linha premium da vfinder olha que linda essas bolsas tá os preços aqui é a partir de 85 reais então se você quiser consultar o preço dos outros produtos eu vou mostrar para o terry mostrar a linha completa aqui para vocês eu vou passar o whatsapp tá o ddd é o 011-981-801694 se você também quiser seguir nas redes sociais você também pode pegar e acompanhar a vfinder diretamente no instagram que é o arroba 2vfinder.bolsas e você pode acompanhar todas as novidades agora esses modelos que o terry vai mostrar é a partir de 75 reais vou pedir para ele passar também todos os modelos eu estou dando para você já a base de preço de algum modelo porque como é uma variedade muito grande não vou ficar falando um por um mas já dá para você ter uma ideia de quanto custa no atacado e quantas peças é no atacado no mínimo são seis peças seis peças e na loja e para envio para envio no mínimo seria mil reais para envio no mínimo mil reais agora também uma coisa que é muito tendência no verão que são as pochetes tá os preços aqui é a partir de 55 reais eles têm vários modelos olha essa daqui também tudo pochete coisa que vai ser bastante usada a pochete que vira bolsa olha que linda gente as pochetes eu amei aquela de taxinha embaixo achei muito chique olha essa que linda gente aqui tem muita bolsa bonita é uma loja maravilhosa para você que é revendedor de bolsa então vou pedir para o terry mostrar assim um pouquinho do que eles têm aqui não sei nem se dá para mostrar tudo mas são muitos artigos tá eu achei muito bacana que eles têm toda essa campanha com a ticiana e por exemplo se você precisa de fotos eles têm foto no instagram eles têm foto no facebook você pode usar as fotos para fazer o seu material de vendas é muito bacana eles são super organizado outra coisa que eu achei linda você compra a bolsa ela vem com essa sacolinha sim a é olha que legal isso aqui olha só segura um pouquinho pra mim meu amor deixa eu mostrar a gente ó você compra a bolsa tá ela vem aqui super bem embalada ó com proteção e ainda você leva uma bolsinha aqui ó da de tnt né você leva a sacolinha da marca aqui de tnt para você levar o seu presente olha que máximo um revendedor e ecologistas é ótimo nossa olha essas bolsas gente que maravilhosas essa daqui achei muito linda olha que bolsa de rica olha o detalhe aqui ó da pedraria que bolsa linda maravilhosa é nossa mas ela é linda quanto custa essa 65 65 gente é muito bem essa aqui é bem verão essa daqui sai quanto 85 85 maravilhosa olha agora tem umas aqui no fundo que eu achei o máximo gente olha agora eu vou pedir para o terry mostrar para vocês é esse modelo que é modelo de jogo tá que são da verdade três peças que é bolsa pequena bolsa média carteirinha esse daqui sai quanto 150 150 jogo e eles tem ó mais outros jogos aqui que o terry vai mostrar para vocês esse jogo das três peças sai 145 145 tá gente só que você leva três peças e aí você desmembra e vende separado né é pode vender separado pode vender o kit para cliente né aqui também mais um kit tá que é um kit muito legal que você pode ter bolsinha de festa bolsa mais sofisticada com carteira esse daqui sai 135 o conjunto agora vou mostrar para vocês mais bolsas maravilhosas olha só esses modelos esses modelos é a partir de quanto a partir de 75 a partir de 75 olha essa bolsa gente essa bolsa que é apaixonada até pegar aqui ó eu quero mostrar para você dar um close aqui segura aqui para mim olha olha a pedraria aqui no detalhe e essa daqui sai 65 no atacado né gente a bolsa é maravilhosa essa aqui é uma bolsa de milionária e o preço tá ótimo tá gente uma bolsa dessa é esse preço agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês gente olha você comprou a bolsa olha só como vem a embalagem olha só que coisa mais legal a bolsa vem aqui bem embalada ó bem protegida e ainda você ganha essa bolsinha aqui olha pedi para minha amiga abrir uma para vocês verem olha só que legal muito bacana então na verdade ainda você ganha um presente aqui ó deles para você levar a sua bolsa eu achei o máximo isso daqui gente agora eu vou pedir para o terra e mostrar para vocês as novidades de verão e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo Não deixe de deixar o seu comentário Um beijo e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto